É tão tarde, a noite já vem, todos dormem, a noite também. Só eu velo por você, meu bem. Você sabe que letra é essa, que poesia é essa? É a letra de Acalanto, um acalanto que foi feito por Dorival Caymmi para a entrevistada de hoje, sua filha Nana Caymmi. Vamos conhecê-la melhor. Que é pregonado, parece inculandrina, que van fiando, que van fiando. Que não vale mais que um real. Eu acho que a melhor forma de começar explicando a minha entrevistada é contar uma historinha rápida, Nana. Do que se passou comigo, do que eu escolhi para mim no meu aniversário. Eu fiz aniversário no último 31 de maio e a minha cama toma sol à tarde. E quando você faz 52 anos, você tem que pensar na vida. E eu me deitei nessa cama à tarde, deixei o sol bater em mim, vestida com uma lãzinha, estava frio. E botei no meu som o último disco de Nana Caymmi. E aí me deu uma sensação de completude, assim como se eu tivesse vivido bem. Como se eu estivesse vivendo bem agora e se eu estivesse maravilhoso. Foi sua voz, mulher. Isso é Nana Caymmi. Nana, e vem o disco com o nome outra vez de Alma. O que é Alma para você? Eu acho que a alma é o grande Deus, que é o que você diz. Você, por exemplo, você sabe se vai fazer coisas boas ou coisas ruins. É o que a gente domina, é o que se faz pensar, é a alma. Eu acho que isso é por aí. Eu acredito nesse Deus, que cada um tem o seu. Que faz você gostar do tempo, você escolher o caminho bom. O caminho sem ódio, sem ciúme, sem raiva, sem desprezo. Sabe, esses sentimentos que você tem durante o dia, você diz, meu Deus, eu estou tão velha para ter esse tipo de coisa. Que burrice, será que eu não aprendi? Isso é a alma que faz você determinar, que é o grande Deus. Quando você fala no grande Deus, esse seu grande Deus é sincrético também? Você tem o pé no candomblé como todo mundo na Bahia ou todo mundo no Brasil? Não, não tenho. Eu nasci no Rio, a minha infância foi longe dessas coisas. Depois disso, com uma certa época da minha vida, com separação, essas coisas, minha mãe Estela se aproximou. Que papai nunca foi nos chegado. Porque o baiano em si tinha o candomblé como grandes festas. Ah, aniversário de fulana do santo tal. Então, comes e bebes e dança, mulher azará, é a discoteca de hoje. Só que com uma religiosidade, a religião africana toda ali atrás. E isso que levava os rapazes nessa geração de meu pai, que eu ouço. Papai sempre foi muito assim. Até minha mãe, boa menininha, começar lá com carinho com ele. Então, ele se aproximou. Mas por razões de saúde, de bebida, de abusos que as pessoas fazem. E depois, então, recorre a Santos. Aliás, como é que está seu pai? Dorival Caymmi, aquela maravilha. Eu o entrevistei seis anos atrás, quando ele fez 80 anos de idade. Ah, tá. E você teve uma época de atrito com seu pai, não tinha? Não, o papai é machista. A gente briga muito ainda. O papai acha que mulher ainda é aquela coisa. Tem que ficar ali de babá de homem. A briga vinha com ele. Você continua brigando com ele? Eu sei, porque ele tem uma reação assim, uma atitude dessa. Papai, muda, ainda tem tempo. Você fala até hoje? Ah, mas é óbvio que falo. Mas você deve ter dado muito trabalho para ele. Não, nenhum, nem um pouco. O trabalho que eu dei para ele foi uma separação, que ele não estava preparado para isso. Qual separação? O primeiro marido, grávida. Eu se vinha com Estela, com Denise, que são as mais velhas, e grávida com meu filho na barriga de São Gilberto. E disse, eu não aguento mais, é Venezuela. Não era o marido. Pelo contrário, eu sou cheia de carinho com o Gilberto. Quis que ele fosse feliz a vida inteira. A filha esteve lá, o presente que ela pediu de formatura de comunicação foi ver o pai? Foi, foi lá. A outra não. Os outros dois não têm muita afinidade. Eu não tenho, ele brigou comigo, foi assim, falar muito, porque queria, sabe aquela coisa pior com ele? Melhor com ele do que pior sem ele. A mamãe tinha com essa cantareta, essa linha de estudada, e eu queria engolir um vivo. Eu disse, eu não vou para lá. E eu chorava, eu não vou. Sinto criança, porque eu fui até uma certa idade muito criança, muito infantil. Mas por que que você foi nessa? Essa história de Isabel Allende, uma coisa latina, um romance? Meus pais frequentavam um bar onde todo o grupo de médicos, de futuros médicos, faziam um ponto ali. O bar era nosso cantinho, tinha o grego que era no Leblon, no Copacabana, onde nós morávamos, no Felipe de Oliveira. E aí começou uma amizade com os latinos. Aí era música, era tudo, começaram a ficar em volta de quem? Do Dorival Caymmi, óbvio. Aí eu comecei com 15 anos a namorar o Gilberto. Um namoro besta, que mamãe dava um grito da janela, o namorado, o namoro começava às 8, 8 e meia, eu estava tendo que dormir, porque tinha aula no dia seguinte, era um negócio que Dori tomava conta, Alda, minha comadre, tomava conta. Eu casei virgem e casta. É mesmo? Sim. E decepcionou-se depois ou não? Não houve um problema com o Gilberto. Não houve? Eu não tinha o que dizer. Não, você teve um problema com a sogra depois. Não, mas aí que sogra, quem não tem morando junto? É verdade. E você é fora do Brasil, não foi? Exatamente isso. Duas famílias, eu não tinha hábitos deles, eu não tive paciência de me adaptar aos hábitos do país. Estranhei profundamente. O lugar que eu morava eu tive horror. Onde você morava, na verdade? Eu morava em Caracas mesmo. Depois eu fui para Tucacas, estado do Falcão, que é onde ele teve que fazer a legalização do título. Ele trabalhou dois anos no interior. Aí eu fiquei um pouco... Médico? Médico. Se você se forma em qualquer país do mundo, lá o regime venezuelano, você tem que prestar contas ao governo. Mesmo não sendo bolsista, sendo o pai que mantenha, não interessa. Você tem que, para legalizar o seu título, você tem que fazer dois anos para o governo. E foi muito bom para ele, foi um aprendizado, ele é médico único da cidade e eu ganhei com isso. E você é dona de casa? Eu é dona de casa sempre. Eu não cantei, nunca cantei na Venezuela. Cantei uma vez na embaixada, assim, numa festa, uma única ou duas que eu fui, mas nada, nada, nada de música. E isso então me dava uma tristeza, porque vinham cartas, vinham coisas da Bossa Nova, que eu não acompanhei, a não ser por carta. Os discos chegavam, eu ficava arrasado. E vinha o Brasil uma vez por ano. Aí eu tive Estela, vim aqui, apresentei a mamãe dois meses depois. Depois tive Denise, no próprio Brasil. Denise nasceu aqui. Aí no terceiro filho, eu não aguentei mais, disse, isso aqui vai ficar um filho por ano, para eu poder ver meus pais. Eu não vou, mamãe não viaja de avião. Ah, você estava arrumando argumento para vir para cá. Argumento, argumento que eu arranjei na minha inconsciência. E papai não ia, dizia assim, gratuitamente. E mamãe não pega avião. Até hoje? Não há possibilidade. E aí seu pai ficou de birra mesmo? Quando eu me separei, foi. Ficou. Agora? Após médicos e tudo, dizerem que conversarem com ele, mas não tinha jeito. Quando você casou com o Gil, como é que foi para ele? Não, para ele foi ótimo, ele não teve nenhum problema. Eu adoro a Gil, se deram de mamãe, que começou a dizer, ela não queria, Gil. Por quê? Porque eu não queria, porque eu tinha três filhos, porque eu já era casado com dois filhos. E olha, eu me lê, minha filha, sempre eles se metem comigo. Eu me lembro de você, sabe? Depois com Cláudio Nutt. Isso que eu ia dizer. Isso que eu ia dizer. Eu me lembro de você. Aquele gato maravilhoso. Quer dizer, todo mundo hoje em dia questiona a gente porque gosta de rapaz mais novo. Mas a gente não tem muita idade. Exatamente. Isso não é um problema que me toca, não. E você, durante anos, ficou com o Cláudio Nutt. Hinto anos de caqueirada. Lindo, parecia um anjo. E as famílias, por exemplo, a família... Eu vim conversando no carro agora. Família queridíssima dos pais dele. Agora foi o aniversário dele, dia 9. E eu não podia, estava com meus pais em Minas. Meus pais adoram ele. Meus filhos foram criados do lado dele. Ele me deu um apoio na hora pior da minha vida. Que era entender a cabeça daquelas imbecis de adolescente que eu tinha o rol, que eu repiava. Essa coisa de pai conversar com filho é um tédio. Eu não sabia como começar nem como sair. Eu queria me matar. Eu perguntava aos meus amigos, o que é que você faz dar na cara, jogar pela janela? E ele ajudou você a conversar com ele? Muito não é assim, vai por aqui, faz ali. Não tenha medo quando saiam sozinhas, na Guaracheira da Providência, no fim do mundo, que elas queriam ir. Você está sozinha hoje em dia? Hoje em dia estou. Porque você sempre foi uma mulher de ter romances, não é? Você sempre... Eu gosto de romances. Eu vi até a Monique falando assim, se eu não me apaixonar, não tem nada. Monique Evan. Não existe nada, exatamente. Sou esse tipo ainda que acredita em romance. Por isso que idade não entra, valor financeiro, nada disso. Eu acho isso um mecanismo que não é para mim. Eu acho que você tem que bater o olho, se apaixonar. Depois você vai saber da conta bancária, da idade, se tem mãe. Aí você se ferrou. O Gaiarsa, Zé Ângelo Gaiarsa, uma vez disse isso. Para quem não sabe, é um grande psiquiatra, um psicanalista em São Paulo. E ele disse uma vez, que quando uma pessoa cruza com outra, numa porta, numa entrada de cinema, por exemplo, que tem muita gente, e sente alguma coisa, que a reação automática é disfarçar e virar. E diz que nós não deveríamos fazer isso, porque são tão raros esses encontros, em que alguma coisa acontece, que a gente devia agradecer e tocar para frente. Não é isso? E me parece que é o que você faz com as suas histórias, amor. Eu faço sempre. O Sangre de Minha Alma tem a ver, quer dizer, o fato de você ter gravado neste idioma, tem a ver com essa alma que você, de alguma forma, passeou lá pelas venezuelas da vida? Essa história também é outra. Essa história, ele disse Sangre de Minha Alma, porque eu cheguei para o Zé Milton, que é o produtor da minha vida, e a gente discute e briga. Eu cheguei no estúdio maravilhoso e disse assim, Eu quero que o meu disco se chame de Último Fracasso. Eu soube disso! Por que você queria que chamassem isso? Porque a música é linda, eu chorava, eu não podia cantar. Eu levei uma semana para conseguir cantar e dar uma interpretação sem soluçar no meio dela. Resmi destino, viver assim, triste e agonia, viver sem fim. E eu tinha perdido uma pessoa que eu amei muito, eu queria muito bem, então a interpretação estava de jogar água fora, encher o guanduco. De chorar mesmo. Eu quero o meu disco assim, claro que deu quero para sair. Aí o Zé Milton deu um ataque, o técnico Marcelo Sabonha de Janduari, e acabou isso aí, virou em piada. Fui embora, no dia seguinte, cheguei com outro título. Ah, pronto, agora esse vai ficar, eu quero Sangre de Minha Alma. Porque a música se chama Amor de Mis Amores, e numa das frases de Agostinho Lara, Sangre de Minha Alma. E essa canção, Amor de Mis Amores, foi a gestação da Estela, minha filha mais velha. Que eu me vi sozinha, sem pai, sem mãe, num país estranho, onde eu fiz uma ideia de que seria assim, um sonho, um paraíso, e não era. Era uma guerra do cão, que era o final do mandato de Pérez Jiménez, ditador. Eu entrei lá em 62, susto em cima de susto, bomba, teve a guerra em Porto Cabejo, que eram os navios chegando, atirando para dentro da cidade, navios americanos. E os médicos sendo chamados, eu passei na gestação da Estela, o negócio assim de bomba, bomba. Daquelas coisas que só se vê em filme, um susto. E eu não estava acostumada àquilo. E muito menos uma revolução daquela. A Venezuela é um campo de batalha, sempre. Pelo menos nessa ocasião que eu fiquei lá. Isso tudo me dizia, eu dizia, Gilberto, vamos sair daqui. Eu não quero ficar aqui. Era uma angústia, uma agonia. Quando eu conheci Alfredo Sadello, que é esse cantor, e essa música ficou na minha vida, esses 37 anos. Agora, vou lhe dizer uma coisa, hein? O pessoal lá vai dizer que eu sou maluca. Eu acho o nome, meu último fracasso, eu acho que ia ser muito engraçado. Nossa, eu estou dizendo a você que ela volta por cima. Era. Eu acho que ia ser engraçado, que ia virar cult. Mas é óbvio que sim, porque primeiro, uma porção de maridos. Eu tive 500 maridos. É, e sempre a separação se dá por quê? Porque eu viajo muito, porque eu trabalho, porque meus filhos vêm em primeiro lugar, porque eu não posso sair porque um está com otite, não posso sair porque a outra está com a regra chegou, a cólica não sei o quê. Porque sempre tinha uma coisa. A outra vai e fala, sabe, tem primeira comunhão. Tinha de tudo na minha vida. E o marido sempre, coitado, para terceiro, quarto plano. Porque era uma obrigação, entendeu? Aquela coisa, já que meu pai me martirizava, e mamãe com o negócio de separação, eu tinha como obrigação de ser a mãe maravilhosa. Vontade de esfaquear às vezes, mas tinha que ser maravilhosa. Mas você, além de mãe maravilhosa, é a mãe corajosa de dizer isso. Porque tem coisa que a gente sente e morre de medo de dizer, e é verdade. Ah, eu já perdi muito, mas eu gosto de dizer as coisas que eu sinto. Não, mas por exemplo, briga na minha casa. Filho brigando, vem e fala assim, eu odeio você. Já te disseram isso, meu bem. Ah, imagina, nega. Devolvo eu neste momento, tabete. Também te odeio. O disco da Nana, imagine vocês que veio numa caixa, quer dizer, para o lançamento. Ele veio numa caixa que, eu acho que dá para a câmera pegar, é uma caixa de viludo, com laçarote de fita, sangra de miau, vermelho. Tem um texto de Hermínio Belo de Carvalho, que é uma coisa linda e que eu adorei, que você é mesmo uma Billie Holiday da nossa vida aqui. Tem o disco e tem uma garrafa de bebida de rum. Como é que foi isso? Isso foi obra do Ricardo Leite, que tem um sócio maravilhoso que já vinculou o bolero com o rum. E disse, seria maravilhoso. Já tinha fechado o ano do patrocínio, essas coisas todas. Para todas as empresas, você começa o fechamento em novembro, dezembro. Então, o disco foi lançado em abril. Isso foi feito assim, em minutos, esse kit. Eu adorei, que é a primeira vez que eu venho nesses envólogos e com bebidas juntos. Minha cara, também. Vou fazer um intervalo aqui, pequenininho, pequeno intervalo, e a gente volta já já com mais Zanacain. Da Índia de Creta, onde nasceu, até a Espanha da Renascença, onde criou a maior parte de sua obra, a história de um dos mais importantes pintores de todos os tempos, El Greco. Seu estilo surpreendente, trazia cores vibrantes e figuras de contornos distorcidos, que provocaram nos críticos da época, a suspeita de um problema na visão do artista. Mas o gênio criativo de El Greco, ficou eternizado numa série de obras-primas, que influenciaram os mestres da pintura moderna. Grandes nomes. Próxima quarta, onze da noite, no GNT. Dia doze, Pantanal. Em dois programas, a vida animal num dos maiores santuários ecológicos do mundo. Você vai ver como as diferenças climáticas são importantes para milhares de espécies. No período da seca, que se inicia com o fenômeno da superevaporação, onde antes havia o mar de água doce, agora a vida aquática se mostra concentrada e fácil de ser caçada pelos predadores. A explosão das aves. Período em que a região se transforma no maior pântano do mundo. Quando as grandes planícies verdes cedem espaço para o gigantesco mar de água doce, as milhares de espécies mergulham no exuberante coração do Brasil. Grandes séries. Pantanal. A partir do dia doze, oito e meia da noite, no GNT. A entrevista de hoje é com uma grande intérprete de nome, Nana Caymmi. Nana, você tem uma língua afiada de só você. De onde vem? É a minha mãe mesmo. Ah, é mesmo? A mamãe não acha que a gente deve ficar as coisas sem resposta. Ela sofre do coração, coitada, por causa do cigarro. Mas por dizer as coisas que pensa e faz, não importa. Tem que perguntar, tem que ouvir. Ou as coisas que a gente acha errado. Eu não sou dona da verdade, peraí. Entendeu? Mas aquilo que está na minha verdade. Você é dona da sua, na minha verdade. Você perguntou, vai ouvir. Você está assim, está bem. Olha, se eu fosse você. Agora, isso criou mais ou menos dificuldades para você ao longo da vida? Muitas dificuldades, mas a gente que tem dificuldade, a vida é um tédio. Eu digo, por exemplo, eu estou acostumada para um hotel aqui em São Paulo, que eu adoro. Estou acostumada. Agora, botaram um telão no lobby. E você vê o detalhe. Eu fui para a gerência falar isso. É uma cafonalha, parece um botequim de... Entendeu? Mas o estrangeiro gosta. Então, faça uma sala fumante, cada um aquele charuto, catingando. Vão para lá, bebem até se consumir, botam as mulatas, o que você quiser. Agora, um telão no lobby de um hotel de luxo. Mas aquele telão grandão, com o cara jogando a parte de tênis ou de futebol. Eu acho pobreza. Ou seja, você já arrumou a complicação no hotel. Claro que já arrumou a complicação com as relações públicas. Mas eu acho, acho isso. Falta de... Não tem bom gosto. Porque um hotel desse tem salas para fazer isso. Então, vamos falar de assuntos que vão exigir a sua franqueza e honestidade. Bora. Primeiro, qual a diferença entre cantoras latino-americanas e americanas? Vamos dizer, por exemplo, pegar leve. Entre ela, Fitzgerald e Tonia La Negra, que segundo Hermínio Belo, de Carvalho, você ouvia na Rádio Nacional? Olha, eu não vejo diferença nessas mulheres. As diferenças são no país. Entendeu? O frio de uma, o caliente da outra. São mulheres que são grandes intérpretes. São mulheres que usam o coração, as desgraças, os problemas que estão em volta para interpretar. Elas não deixam de lado, vão cantar uma tragédia sorrindo, não. Elas vivem aquilo, aquilo que outra pessoa está vivendo. Elas sabem contar uma história. São intérpretes. Para isso, são chamadas de intérpretes. A gente é cantora, aquela cantora que está vendo quem está na plateia, dá adeus para a mãe. Telefona depois e está mandando a música. E tem a outra que se acaba de chorar. Você é dessa segunda categoria. É uma segunda categoria. É uma escola lírica, uma escola italiana, uma escola que eu tive tios. Eu tenho uma família inteira de músicos. Por lado de mãe. Todos tocavam e cantavam muito. Avô indo para o piano. Que eu peguei toda a infância com ele tocando piano e cantando. Então eu tenho uma escola de música de interpretação. Seu irmão, seu pai, sua mãe foram grandes críticos. Bons críticos ou não? Olha, sempre me deram assim, nunca como profissional. A mamãe dizia que a vida de artista era um horror, que não era uma coisa que não era estável, que um dia tinha, um dia não tinha. Claro, ela teve dificuldades. Ao mesmo tempo, a gente lendo o que a minha filha está fazendo agora, que é o livro do avô, o papai sabia contornar tudo muito bem. Mamãe é que era aflambada, entendeu? Ela é estourada. Se não tivesse milhões ali para respaldar, faltava segurança nela. Mas era muito criança, entendeu? Não tinha preparo para segurar um artista do porte do papai. E um artista meio galinha. O papai era, sabe, o sexapio, muito olho, muito para cá, muito para lá, a mulherada caía toda. Mas ele era confortável dentro da família, dentro dos filhos e da mulher. A minha produção estava se lembrando de uma vez que vocês se apresentaram no 150 Night Club do Hotel Max Food, em São Paulo. Você brigando com o Dori, pode ser? E de ombro com o Danilo. E depois se pegava e fazia um show juntos. Essa coisa de briga familiar é uma coisa saudável? Claro, porque tem coisas que o Dori e o Danilo... Gente, vão, cantam, um tem com medo, o outro não quer cantar isso. Deve ter sido por razões de música. Você se considera uma grande artista? Ah, me considero. Você se considerou sempre, ou você teve que passar por todo aquele amadurecimento, autoaceitação? Por isso mesmo, porque eu fui cobrada. Já achavam que eu estava com a vida ganha por ser filha de Caíme. E as coisas, para mim, foram com muito mais dificuldade. O produtor não ouvia a Nana assim com facilidade, porque já era... Ah, você já... já vem... já vem a carta marcada. Entendeu? É como você olhar uma mulher muito bonita, não tem talento. Ou tem alguém comendo. Entendi. Quem será que está comendo ela na emissora tal, entendeu? Porque não pode ter talento. Quem sofreu muito isso foi... Foi essa atriz divina, tem a idade de minha mãe... Tônia Carreiro, passou... Que era belíssima. Quer dizer, no Brasil tem 500 artistas importantes. Não vou citar nomes aqui. Mas a Tônia foi uma das mais importantes. E, no entanto, não citam ela do naipe da Fernanda. É verdade. Era do naipe da Fernanda. Mas não, mas tem a beleza. O Brasil dificulta muito isso. Se você é parente de alguém ou se você é muito bonita, sempre tem alguém que está comendo, alguém que passa dinheiro por debaixo do pano. É uma tragédia. Então você teve que se provar duas vezes. Eu tive que batalhar mesmo, começar do zero. Teve uma época que Estela teve doente. Não sei se foi Estela ou Denise, tô doente. Eu fui pro Chico Esbá. Fiquei nove meses de Kruner. Aprendi muito ali. E você... Essa escola de Kruner te deu a tolerância, a paciência suficiente, porque você é o oposto, né? Quer dizer, o seu temperamento é explosivo. A paciência pra aguentar gente bebendo, batendo papo, discutindo enquanto você cansa. Olha, o bêbado não é complicado. O bêbado não é complicado. O drogado é complicado. O bêbado geralmente fica ali com o copo na frente, chora, ri, entendeu? Com aquela dor de corno que não acaba nunca. Alimentado à noite. Aquilo é uma coisa. Eu cultivava aquela desgraça, porque era freguês, tinha que ser. O Rickarei tava ali pra comandar a festa. Era Museu e Rose, Eduardo Laje e Cidinho, que eram os dois pianistas. Teve uma época que eu cantei com o Luiz Elsa. Teve muita gente boa passando ali. E era um lugar que todo o Brasil ia. Foi uma casa que na época, qualquer artista, qualquer pessoa... Era ponto obrigatório. Ponto obrigatório. Do Egberto de Montes ao Tom Jobim, sabe? Todo mundo passava no Chico Esbá e dava uma canja. Tinha noites que eu não fazia nada, as casas ouvindo os astros. Uma casa que deu essa linha pra mim. E atrás de mim, o que foi de gente? O que passou o medo? Porque eu abri muita casa, no sentido assim, que já chamavam de inferninho. E eu tava lá maravilhosa. Porque eu sou de São Paulo, por exemplo, do tempo do Talassa, do tempo da Igrejinha. Eu tinha como plateia a Maísa. Quando eu vinha a Maísa sentada, assim, me assistindo, eu ficava achando que, pô, ganhei a noite, ganhei a vida, ganhei um paraíso. De ver aquele monstro sagrado, a minha intérprete favorita ali sentada. Agora, você disse que o drogado é que a plateia é ruim. Qual é a reação? Fala alto, entendeu? É excitado, levanta várias vezes. É o que vai ao banheiro a cada dez minutos. Foi o meu atrito no People, que foi uma guerra nacional. Isso quando? Isso foi quando eu estrei no People, eu tenho bastante tempo. Foi o acidente do João, uns 12 ou 13 anos atrás, ou 14, não sei. Você falou do acidente do João. Primeiro, você deu o nome de João Gilberto a ele por isso mesmo ou não? Eu tava acabado de parir, mamãe se metendo. Era João Batista, que eu tinha paixão por aquele santo, entendeu? Muito doido, com aquela cara da mamão, afogando as pessoas. Eu achava que ele era o Kate, esse aí, maravilhoso. Vou botar o nome do meu filho. Mas ele disse, não, aqui eu ia botar Batista. Batista não é sobrenome, nada. Tem que botar o nome do pai. O pai é Gilberto. Virou João Gilberto. Porque João, eu não abri a mão, porque meu filho é 17 de junho. E eu queria ter parido 24, claro, no dia de São João Batista. E não deu certo. Você sabe, eu vou tocar nesse assunto com você. Te dói ainda o assunto? É muito, muito. Não, é claro, mas é muito importante, porque quem frequenta aquela igreja, por exemplo, o A, o Anon, ligadas à droga, ligadas à família, é tudo uma destruição. Narcóticos, anônimos, e álcool, narcóticos, alcoólicos anônimos. Quando ele está no limite... Espera aí, vamos contar aqui só rapidinho. Seu filho sofreu um acidente 12 anos atrás. Exatamente. Ele estava sob efeito de drogas. Ele estava com bebida, ele vinha de uma boate ali perto do Hotel Nacional, ele fez a volta no Vips, de moto, e ultrapassou o ônibus, achando que aquela hora, meia da manhã, não ia ter nada. Tinha um amigo na garupa. Então não era uma coisa assim tão suicida como os médicos me fizeram crer. Pode até ser. Vamos aceitar que seja, que ele era meio suicida. E ele estava cantando, um ano atrás, comigo. Mas começou com abuso de sérios. O João era uma mente meio complicada, um geminiano bem complicado. Nós geminianos somos complicados, né? E aí eu fiquei, e é difícil de tratar. Então ele teve, daí pra frente, ele teve um acidente grave, de poste, com lesão. Lesão cerebral. Cerebral. Foi um mês em coma, um mês em coma profundo, um mês em coma parcial, e depois, então, começou tudo de novo. Agora, foram dois anos pra botá-lo em pé. Pra colocá-lo sair da cama, sair da cadeira de roda pra ficar em pé. Fisioterapia diariamente, com exceção aos domingos. Dois fisioterapeutas revezando. Eu fiz ele ficar em pé, eu forcei a barra, ele gritava, ele batia. Não quis ficar na BBR, nem um dia, pra aproveitar a piscina. Ele era difícil. Aí eu comecei a ver que ele saía com alguns amigos, eu achava que era um descanso, porque aí eu podia... Isso depois, já recuperado? Isso, recuperado em termos. A recuperação dele não vai se desistir, quer dizer, ele tá em pé, ele anda. E anda normalmente? Normalmente. Ele passa como normal dentro desse país de doidos, não é normal. Talvez seja até mais normal do que qualquer outra pessoa. E aí ele começou a sair... Ele tem a idade de 12 anos. Mas ele teve esse tipo de... Quer dizer, foi levado nesse nível. Ele voltou. Ele voltou pra trás mesmo. Não sabia falar, não sabia comer, não lembra, perdeu memória, perdeu olfato. Teve várias cirurgias na perna, risco de perder a perna. E a equipe do Pedro Henrique de Paiva ficou em cima. Foram 13 médicos trabalhando no João durante 3 meses. E depois se seguiu em casa. Porque chegou um ponto que já não podia ficar, por a infecção hospitalar, ficar mais na clínica. Inclusive houve coisa, amigos meus me ajudando. Porque o meu filho saiu do Miguel Couto, levado pela equipe do Pedro Henrique de Paiva e Gabriel Gonzalez, pra São Vicente. Eu não pedi pra ir pra lá. Ele não tinha seguro saúde. Eu tinha, ele não. Porque o João nunca teve nada, um monstro de saúde. E você teve que recorrer aos amigos pra poder pagar a clínica? Não, eu não recorri nada. Um belo dia eu tô sentando. Você acha que eu tava pensando nisso? Eles podiam me vender, que eu não tava nem aí. Eu não tinha cabeça. Eu não tinha ainda quarto, porque você quando tem filho, algum parente de CTI, você fica numa sala de espera. E ali eu fiquei sentada, vendo a banda passar. Ver que cada um me dizia uma coisa. Mas eu era muito ignorante nessa história de cabeça. Que é uma coisa que não tem solução. Bateu com a cabeça, você conserta sim. Um coágulo, uma trombose, uma deficiência dessa assim que eu não entendo. Mas uma batida desse pote com lesão, não tem volta. E você disse que ele começou a sair com os amigos. Começou, e aí começou, a maconha acalmava ele. Entendeu? Porque os médicos evitam o barbitúrico. Eles evitam o tempo todo. Ele, cada vez que ele tinha consciência, que ele descobria alguma coisa, ele, ele... A gente via a excitação. Não quero andar, eu não estou andando. Tudo para ele era muito difícil a consciência. Esse foi o lado mais chocante. E aí era eu que aguentava. Porque em casa era eu e Estela. Ele continua com você? Sempre, nunca morou com ninguém. Sempre foi comigo. Às vezes, agora, por exemplo, eu conheci através do Dr. Mário Biscaia e amando dos meus advogados, que ele era muito preso. Ele estava com baseado, prendiam e... Você está dizendo agora, recente? Ah, tem mais ou menos um ano que ele não é preso. Estou de folga agora. Mas, geralmente, eu ia para a 14ª, sentava no banco... E você consegue conviver com isso? Eu mandava vir um pacote de biscoito para ele, Coca-Cola que ele queria. Mandava vir um sanduíche para mim e ficava estudando delegado. Às vezes, eu durava seis, sete horas ali sentado. Eles me olhando, me gozando, sabe? E eu ia com aquele catatau de exame. Explicava que meu filho era doente, que meu filho não tinha consciência. Mas ele sempre me tira em camburão. Aí eu... Por que você conta isso, Nana? Porque tem muita mãe assim. Agora mesmo, esse rapaz, essas coisas que eu ouvi na Candelária, menor abandonado. Esse menino cheirando cola. As pessoas olhando com certo desprezo essas coisas. Dentro das casas, não existe uma casa no Brasil. Isso é o dor na cara de quem disser que tem, que é mentira. Que não tenha um problema de droga, um problema de alcoolismo, um problema de jogo. Uma coisa que não tenha, que não precise de ajuda. Ou, no mínimo, não esteja na iminência de ter esse problema. Mas não tenha dúvida, ninguém está livre de uma situação dessa. E o João, sempre que eu vejo que ele está numa situação horrorosa, ele mesmo pega o telefone e liga para o doutor Adilson, que tem uma clínica em volta redonda, que ele faz, e meu filho vai para lá. Ele fica... E não diz para mim, diz para a Marlene, empregada. Ai, eu preciso livrar. Você sabe que eu quero parar com a maconha. Eu quero parar com isso. Eu sei que eu tenho que parar com isso. E a minha mãe, se a sua mãe está cada dia arrasada, João, com você, eu sei que eu tenho que parar, mas eles oferecem. Eles ficam atrás da gente. E aí, isso agora, essa última, porque ele está na clínica, e o aniversário dele é agora. E eu disse assim, meu Deus, aí tem uma coisa errada. Mas, me mudando, vai ser uma solução para o meu filho? Eu saí daqui, de Timóteo da Costa, para onde? Aí eu pensei, meus pais não vão ficar em Minas muito tempo, papai tem que vir... Porque eles estão morando em Minas agora. Não, eles moram em três lugares, Minas, Rio e Rio das Ostras. Mas, no Rio das Ostras, não estão tanto, porque mamãe não pesca mais, mamãe está doente, artrite, artrose, aí tem dificuldade de andar. Então, ficam no Rio. E em Minas, porque lá é o paraíso para o papai. Aí eu fiquei pensando, vou para perto deles, o que eu faço? Ao mesmo tempo, é lançamento de disco, é compromisso de trabalho. Eu não quero parar com a minha vida, entendeu? Porque é uma forma que eu tenho de continuar vivendo. Eu não quero crescer em nada, porque eu já cheguei em um ponto, assim, de intérprete, que eu não tenho que provar mais nada a ninguém. Eu tenho que gravar, fazer alguns shows e empregar essas pessoas que estão à minha volta. Eu trabalho com 14 pessoas. Entrei no palco agora com 30 músicos. Foi lindo o espetáculo, está em minha cabeça. É um presente que eu merecia dar para mim mesma, entendeu? Eu subi com cordas, já cantei com sinfônica, fila harmônica, mas não um show inteiro. Então, os arranjos de Dori, de Cristóvão, sabe? Maestro Salinas regendo. Aquilo, para mim, eu entrei em delírio, flutuava. Então, eu não quero perder essas coisas. Eu quero que meu filho tenha uma qualidade de vida. Eu não posso largar ele. Às vezes, eu tenho uma vontade de jogar ele num navio sem rumo. Entregar ele à marinha de guerra. Bota ele para lá dos abróleos. Porque tem horas que eu não aguento. É um sentimento muito dividido, não é, Nassau? É, de amor e ódio, que eu não desejo isso a mulher nenhuma. Mulher? Mas eu acho que isso ajuda você a cantar cada vez mais e mais e mais. Tem esse lado aí. Tem esse lado aí. Conte comigo. Olha aqui, intervalo, programa de hoje, entrevistando a Nana Caymmi. A gente volta em seguida. Estes homens escreveram nos céus da Itália, uma página gloriosa da história do Brasil. Entre os 49 pilotos brasileiros que lutaram na Segunda Guerra, nove foram mortos em ação. E dez deles abatidos com vida durante o combate. Nossos veteranos contam em depoimentos emocionados as histórias da Força Aérea Brasileira no maior conflito do século XX. E me acertaram. Acertaram duas balas de TDI no meu avião. E você vai ver as imagens de algumas das quase 500 missões que transformaram nossos homens em heróis. O programa mais votado na Conexão do Assinante desta semana foi Por Dentro do Acordo das Indústrias de Cigar. Dois homens empenhados numa batalha judicial, desafiando a poderosa indústria americana do tabaco. Conexão do Assinante. Nesta terça, onze da noite, no GNT. O apresentador mais divertido da TV americana. O talk show mais famoso do mundo. Obrigada, senhoras e senhores. Obrigada muito. David Letterman. Estreia dia 5, 11 e meia da noite, aqui no GNT. A entrevista de hoje é com a maravilhosa Nana Caymmi. Quantos discos você já vendeu na vida? Nana, você já fez as suas contas? Não. Não. O primeiro disco de ouro foi agora. Então, para quem tem trinta e tantos anos, trinta e cinco, trinta e seis... Qual é o gosto depois de trinta e seis? Olha, teve um lado amargo e teve um lado fantástico. O amargo foi tanto tempo o reconhecimento, porque se você pensar que 100 mil cópias é Maracanã cheio, não é nada. Então, você vê que eu estava realmente... É, não é nada não. Fala só, o Maracanã cheio, eu acho uma maravilha. Não, é uma maravilha, mas isso em termos de disco, são 100 mil cópias, é pouco. Pela qualidade do trabalho que eu vim fazendo. É pouco. Então, no resposta ao tempo, que vem com a música de Aldir e Cristóvão Bastos de Aldir Blanc, que foi o grande prêmio. E o personagem que também casou muito bem a história. Que era da Ilda Furacão. Foi uma coisa de um presente. É lindo, mas você sabe que o meu romance, o meu casamento, se fez em cima de uma música desse disco. Era eu ouvindo daqui, ele ouvindo de lá na Europa, sabe qual? Eu não lembro o nome, é a que você canta quando você estiver. Onde você estiver. Canta, canta. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Com quem você estiver, não se esqueça de mim. Eu quero apenas estar no seu pensamento. Ai, com certeza. Por um momento pensar que você pensa em mim. É lindo demais. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Mesmo que exista o teu amor que te faça feliz. Eu não sigo acabando. Tirar você da minha vida. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Que lindo. Tá linda essa música. Agora, diga uma coisa pra mim. Você é pessoa de sentir saudade? Ah, tenho. Tem de quê? Ah, eu tenho. Agora mesmo em Minas estive, conversando com o papai da minha infância, da igrejinha dali de São Pedro Piquiri. E o papai pintando, que agora já não pinta mais, não enxerga pra isso. E Dori e Danilo, assim, à mão. Hoje eu não tenho meus irmãos à mão. Quer dizer, eu tenho... Quando eu quero Dori, eu tenho que ter um disco pra fazer, senão ele não vem de Los Angeles. Falei, cara, eu vou inventar uma coisa pra você vir. Porque mamãe ri à toa, eu fico rindo também. Dori é muito querido. E Danilo eu falo muito por telefone, mas tem uma vida de trabalho, filha pequena, temporão. Você vende no exterior? Vendo, vendo, vendo. Tem disco meu em vários países. Na França eu vendi muito com César Camargo Mariano, Voz e Suor, que foi um disco importante meu, com César, e não chegou a 100 mil cópias. Isso me deu uma dor profunda. Portugal, a gente tá indo pra Portugal. Também em Portugal, não sei. Aí fiz shows ali. Você tem uma alma, um jeito que toca a alma portuguesa, imagino. Tenho, tenho sim, tenho um modo... Os americanos têm uma forma, eu já disse isso algumas vezes, uma forma gentil de dizer que as pessoas estão ganhando idade, aging, ao contrário do nosso português, que fala estão envelhecendo. Você tá ganhando idade bem? O processo de ganhar idade pra você tem ido bem ou não? Olha, o ganhar idade, se eu não misturar com a morte, eu acho isso fantástico, porque há tempo pra tudo. E esse tempo, eu peguei esse tempo muito bom, o dos 20, dos 30, dos 40, dos 50, no auge da crise, menopausa, que o diabo todo eu tava atracada com o João, entendeu? Querendo, não senti nada. Agora, se você se associa à morte, aí é bem um sentimento de perda muito grande. Eu sofro muito a ausência, antes um pouco, bem taurina isso, né, bem sangue italiana. Olha, o Coni, ele já escreveu que nostalgia é saudade do que vivi, melancolia é saudade do que não vivi. Você tá mais pra... Você é mais pra nostálgica ou pra melancólica? Não, eu sou aquela... Lembro das coisas que eu vivi com saudade. Nostálgica. Eu acho isso, você recordar coisas. Eu passo horas recordando coisas que fiz, de mó burro, de rir. Você tem uma muito boa memória também. Brutal. Uma coisa absurda. Vamos falar um pouquinho mais de música. Você disse que música... Isso, já vi você dizendo. Que música é pra cantar, não pra dançar. É. Então, vou fazer umas polêmicas agora aqui. Aí. O que você acha, primeiro, de Gabriel Pensador, segundo, Daniela Mercury, terceiro, Negritude Júnior? É tudo música pra você dançar, não é música pra serem ouvidas. Vai dar e quer? É. Eu acho que se eu for pro baile onde eles estiverem, tanto que tiram até as mesas, quando eles fazem show nas grandes casas, pra dar opção de dança. Eu não gosto de ser fundo musical. Quer dizer, você bota um disco de uma pessoa fantástica, você ouve a música, você não ouve a música, você dança, você conversa. Então tem, tem certas coisas que são feitas pra você colocar o belo de um vinho, uma mesa antes do jantar, ouvir. Entendeu? Agora, quando é uma canção, quando é um disco que você, profundo, que você vai ouvir com todo o sentimento, você tem que parar. Você aí não pode, nem a conversa não gera conversa. Você jamais faria o show que Milton Nascimento fez, esse último, em que ele fez o crooner mesmo, e aí tinha tudo preparado pra gente dançar e a gente dançava. Mas ele fez isso o quê? Com 35 anos de carreira, ele se deu o gosto de fazer isso, mas ele não faz isso sempre. Ele pode até achar graça nisso, mas ele quer ser ouvido. E você já fez isso durante muito tempo, não é? Você fez a crooner, como a gente estava falando. Pois é, mas em bares, em bares onde se parava pra ouvir. O Chico's Bar, naquela ocasião, era como os cafés concertos na Argentina, que você vai, toma um drink, compra, senta. E vê um show de bolsa. Amorando aquilo, amando. Como eu vi a Stupiazola pela primeira vez, eu enlouqueci. Então, o Brasil entrou, mas até com casas assim. Pra quem lançou o Djavan, hoje em dia você está apostando em quem? Olha, eu aposto, por exemplo, mulheres, né? Você gosta mais de voz de mulher? Não, não tenho preferência assim, não. Eu tenho. Engraçado, eu me toco muito mais com voz de mulher. Claro, eu reconheço as vozes masculinas lindas, mas eu não sei se tem a ver com voz de mãe, lá no berço. Eu tenho uma paixão por voz feminina que é uma loucura, cantando. Eu tenho cantores que eu gosto. A voz do Djavan, acho brilhante, é do Milton, do Emílio Santiago. O Dori cantando, eu entro em loucura. O Dori cantando, eu acho um deslumbramento. O Dori tem um sentimento, ele é impressionante. Papai cantando, eu gosto muito. O próprio cantão, o Chico cantava, cantava. Você cantou para os seus filhos dormirem? Cantei por todos eles, todos três. Papai cantou para os netos também. Para os filhos e para os netos. Bom, e aí voltando, você estava dizendo que você está apostando em mulheres. Eu estou apostando sim, porque nós somos um país tão rico em compositoras. A pessoa me diz, o Celie Costa lançou disco agora, Fátima Guedes lançou disco agora, Rosa Passos. São mulheres brilhantes. Eu estava ouvindo agora as duas, os dois discos ali. Fiquei louca com o disco da Celie e da Fátima. E já estou separando o repertório, porque em novembro eu já entro no estúdio. Porque eu tenho dois anos que eu não gravo música brasileira. Eu dei um basta um pouquinho assim, para poder pensar e poder ter mais tempo em pesquisa. Você sabe o que vai gravar agora? Eu tenho ideia, tenho ideia. Vou começar, eu estou ouvindo a Mulherada primeiro. Depois então, parti para Ivan, que é um xodó, para Javan, para Chico. Mas tudo isso na barra de pesquisa, nas coisas que tem. Eu não fico catando inédita, porque o compositor tem o enfoque dele. E eu vou dar o meu. Então, essa coisa de inédita, porque tem que ser inédita, sabe? Não sou assim tão baronesa. E as pessoas gostam de reconhecer os sons, não é? As melodias que acompanharam a sua vida, não é verdade? Exatamente, claro que sim. Eu chamo a atenção muito nisso. A música faz você recordar um passado, um grande jantar, uma grande noite de prazer, um romance, sabe? A primeira ida a um motel. Isso é um sonho. A primeira ida a um motel é... Eu associo Roberto Herasmo, eu associo Herasmo e Roberto a um motel. Porque é a primeira vez que eu vi um motel, há anos atrás, que era moda. Qual era a música? Eu não me lembro a música. Eu não sei que era o disco inteiro tocava. Tá bom! Era o disco inteiro! Então, foi uma grande vida ao motel. Foi uma grande vida ao motel. Ô, Nana, eu sofro muito com o meu pessoal em televisão, porque eu vivo reclamando daqui e dali. Foi uma outra coincidência de coisa que você falou. Vivo reclamando que ou iluminam a mim ou ao cenário. E eu soube que outro dia você falou assim, você teria dito pra Ivone Cassu, o cenário sou eu. Ah, foi. O que foi isso? Não, não foi não pra Ivone, não. Nós estávamos na coletiva. Tem sempre uma vizinha inimiga pra me fazer uma pergunta. E o amigo meu, Nana, qual vai ser o cenário? Você acha que eu não sou o cenário? Sou um salvador dali, cara. O que você quer? Um Cezanne está aqui. Trabalho de quê? Precisa de mim só. Aí ele morreu de rir e acabou a história. Costuma oportuna. Falam de cenário como se fosse fácil. Como se fosse uma coisa assim que em dois minutos eu tivesse dinheiro pra fazer isso e envolver a gravadora. A gravadora cai dura. E botar esses panos de coisa com o chambra, com pano de bunda. Não pode. Então tem que ser. Ou é um cenário arrasador. Também não vem como enxaria. Traga um Spielberg ou nada. É ou nada. Então eu enchi o palco de homens. Trinta homens é pouco. E mulheres é trinta. As cordas tinham vários homens e várias mulheres. Enchi de maestro e ali foi o show. Achei lindo. Nana, uma pergunta pra uma pessoa que viveu cercada de política. Qual é a sua análise pro momento que o Brasil está atravessando? Me parece que você criticou os índios sem terra por conta da comemoração dos 500 anos também. Não, eu achei que o momento não era de festa. Aliás, essa frase não é minha, é de Eduardo. Que a data tinha que ser comemorada. Que Eduardo? O Botelho. Tinha que ser comemorada a data. Não é pra você sair reivindicando. Isso é pra você fazer o ano inteiro. Mas você não faz todo dia 500 anos. Sabe? Era pra ser uma distribuição em massa de pau-brasil, pros crianças conhecerem a árvore nacional. Pra ver o estrago que houve aqui logo no começo. O processo de venda de pássaros tirado ali. A matança com índios e a rebeldia, né? Da colonização. Tudo isso eu tô fascinada com esse rapaz que fala, escreve, fala. Sabe que baba. Tô lendo tudo aquilo. A Estela compra pra mim e eu fico me deliciando. Só tô lendo Eduardo. E eu peguei um programa de televisão que eu fiquei elevada por ele falando do nosso país. Então eu critiquei, sim. Você tá dizendo do Eduardo Bueno. Bueno, desculpe. Ok. Eu falei o nome dele. Desculpe, Eduardo. E eu fiquei muito, muito chateada por lá na Bahia e outros lugares. Essas reivindicações de horas erradas. Porque não era uma festa comum. São 500 anos. Depois que passasse pra 501, o pau come, incendeia a nação, toca em fogo, sai com tiro, entendeu? O que quiserem. Faça uma senhora revolução. Mas naquele dia, não. Sabe? Era uma coisa assim da nossa mãe. A nossa pátria, mãe gentil. Não podiam ter feito esse tipo de agressões. Como eu não tô gostando das agressões aos políticos. Isso chama uma anarquia. Isso é uma falta de respeito. Então, não é um bom exemplo. Mas você também pode estar provando o papel que os políticos têm desempenhado nos últimos tempos. Não tô aprovando. Não tô gostando da maneira que isso tá sendo conduzido. Pra quem viveu em países que, como eu vivi, que foram verdadeiras guerras. Que eu vi Venezuela, eu vi Chile, eu vi Uruguai, eu vi Argentina. Tudo passar por situações. Agora há pouco, a Argentina tava lá no carnaval do diabo. Tem hora pra tudo. E tem um jeito de você reivindicar isso de uma forma melhor. Vão até Brasília. Porque eles têm que ouvir. Eles sabem que tem um lado errado de má administração. Eles não estão impunes a isso. Agora é muita coisa. Também acho que é muita coisa. Eu não sei, Marília, é muito difícil você dirigir esse país. Eu gosto muito de Erundina. Eu converso muito com a Erundina. A princesa. Ela também gosta dela. Sabe, eu converso muito com ela. Ela é serena. Ela sabe das coisas. Fui eu que disse várias vezes. Ela sai do PT, porque no PT você não vai ser ouvida. Sabe, eu acho muito machista esse partido. Entendeu? Me lembra muito papai. Mas de repente não, né? Porque tem uma Marta Suplicy agora frente a alguém que quer ser o cargo da República. Agora, eu tô falando isso quando ela era... Ah, naquela época. Naquela época. Eu tô indo pra longe. Outra coisa. Essa coisa não é nova. Essa situação do Brasil não é nova. Não vai se consertar agora. Culpa de quem? Culpa de governos passados. Se nós formos misturar, mexer o caldeirão, é brabo. Porque são os mesmos políticos, são as mesmas panelinhas. Você quer fazer coisas novas, não pode é tolido. Pra passar uma lei com qualquer coisa, é uma barbaridade à espera, a expectativa, uma gestação. Aí o ano já acabou. Teve muita dificuldade pra esse governo que tudo, tinha tudo pra ser um governo na altura. O governo Fernando Henrique Cardoso. Dá muita pena, porque eles mesmos, por interesses, foram prendendo a passada das leis. É um cansaço, é uma estafa, é um inferno. Tudo que se consegue aqui é uma batalha. E uma repartição pública. E a mulher te olhar com aquela cara, blasé. Entendeu? Não, vamos fechar daqui a pouco, se ela pega seu papel amanhã. Você tem que sair de revolver, matando. Dá um ímpeto de ódio. Fala isso. Pelo amor de Deus. Eu não falo, mas eu não falo. É uma expressão, não diga aqui, por favor. Não, já pode até cortar. Pode cortar esse verdade. Nana, foi tão bom conversar com você, que eu queria fazer isso uma vez por semana. Ah, que bom, obrigado. Para terminar, eu gostaria muito que você dissesse... Para terminar, quero mostrar outra vez, né? O Sangre de Minha Alma. Eu vi o último fracasso. Poderia se chamar Mi Último Fracasso, que eu ia ser do mesmo jeito que eu vi o dia inteiro. Mas que eu espero que todo mundo olhe bem, ouça bem, para te dar mais discos de ouro. Maravilhoso. Tomara, eu quero uma parede. E me diz um verso, uma frase, uma palavra de que você goste muito. Uma frase, uma frase da minha avó, mãe de meu pai. Dizendo assim, você não é um rio cheio que eu não posso atravessar. Gostei. Quem é que disse isso? Minha avó, sim. Ah, minha avó, Aurelina Soares. Disse para quem? Para o meu avô. Nossa, mas essa mulher é meu ídolo. Diga outra vez, por favor. Você não é um rio cheio que eu não posso atravessar. Que maravilhoso. Pois hoje eu tive o prazer de conversar com Nana Caim. Obrigada, meu amor, por ter vindo. Você é uma glória. Obrigada a vocês aí em casa e até a próxima. Acércate mais, e mais, e mais, pero muito mais, e bésame assim, 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 como que eras tu, pero besa pronto. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais, assim, 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 como que eras tu. Tchau.